De volta ao vivo pra todo o Brasil Com mais um modão E hoje a gente comemorando aqui o aniversário do Jojito, nosso primo Vamos lá Garçom, eu passei da cor Ontem fiquei de cabeça a conta E fui embora sem pagar Se eu tivesse duro, tomei um litro de uísque puro Pensei como eu saí desse barba Acrescenta na despesa, seus 10% da mesa E queira me desculpa Pessoal, pronto eu devo que hoje eu não devo nada Porque a minha mulher amada ligou dizendo que vai voltar Não sou do tipo que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída pra sufocar essa minha dor Quando a saudade dela chega e detona Jogo meu coração na lona Nocauteado por amor Hoje é um dia D Garçom, eu não vou beber Mesmo assim eu agradeço pela atenção Mas se ela não cumprir Amanhã eu tô aqui Enxerendo a cara do povo duplo de solidão Amor, eu só pra vê-la O meu mundo criou vida conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Muito bem Eu queria fazer uma pausa aqui um minutinho Pra poder homenagear uma pessoa muito especial Vem cá, Jorgito, por favor A Paula, que é sua esposa E a sua filha Isso Vem aqui Isso Pronto Vem mais um pouquinho aqui no meio É, pronto Você já tá acostumado com a televisão Você já viajou comigo bastante tempo E eu quero fazer essa pausa Aqui no meio do nosso programa ao vivo Para todo o Brasil Pra poder repetir um pouquinho daquilo Que eu falei Ou que eu escrevi Hoje nas minhas redes sociais No meu Instagram Aliás, eu quero até pegar aqui Pra poder Não deixar de repetir as mesmas frases Porque saíram do fundo do meu coração E foram Frases E palavras Que realmente Expressam o meu carinho E a minha alegria E o meu contentamento Por você fazer parte da minha vida Então, Jorgito Brito Meu querido primo Hoje é o seu aniversário Dia de render graças a Deus Pelo dom da tua vida Ao lado da avó Joana Você assumiu a responsabilidade Desde muito jovem De ser referencial de pai Para mim E para as minhas irmãs O seu exemplo E sua dedicação A família Marcaram para sempre O caráter do menino Alessandro Você é uma referência Que Deus te abençoa Que Deus te abençoe A morte nos separe Em nome do pai Que Deus te abençoe Obrigado Obrigado pelo seu carinho Muito bem Aqui a família Do Jorgito Pensa Que vieram de Mauá Isso Tudo bom prima? Como vai? Uma surpresona Pode entrar Ah se tem mais gente Pode entrar Isso Cadê quem eu não vi ainda? Ah Opa Moça linda Tudo bem? Prima também Pronto Oi linda Tudo bem? Deus abençoe Aí a gente poderia Juntos em família Rezar aqui Para também abençoar Fica aqui do lado Para também abençoar Todas as famílias Do nosso imenso Brasil Eu sempre digo uma coisa E quero dizer para vocês Mais uma vez A gente tem que celebrar a vida E não celebrar a morte Desde o começo da semana Nós estamos conversando Eu e a Daiane A Zélia E a minha família Pensando assim Olha é aniversário do Jorgito E o que nós vamos fazer? Vamos comemorar? Aí ah mas o Jorgito não gosta De comemorar Vai ver que ele não vai gostar Eu digo não Ele tem que aprender a gostar De comemorar a vida Todo mundo gosta E claro que ele gosta E nós também queremos Comemorar com ele isso E aí então A primeira coisa que eu fiz Foi falar para a Daiane Liga para o tio Jorge Liga para a tia Bizica Que são os pais Liga para os primos Para os irmãos E peçam para eles virem E diga que é uma ordem Que eles venham Que não adianta vir no velório depois Porque a gente arruma Tanta desculpa Para poder sair de casa Uma hora não tem dinheiro Outra hora não pode Outra hora trabalho Mas a Daiane falou Com a Jéssica E com a Natalina Que prontamente disseram Nós vamos Nós vamos sim E vamos celebrar a vida Junto com o nosso irmão E com certeza O pai e a mãe Vai também E eles vieram Acabaram de chegar Vieram agora De viagem Nós não vamos fazer festa Não vamos fazer nada De muito extraordinário Nós só queremos Nos abraçar E dizer o quanto Que um é importante Para o outro Então a gente precisa Aprender a se encontrar Nesses momentos Que são muito especiais Todo mundo já conhece Um pouquinho da nossa história E já sabe Do quanto que o Jorgito É muito especial Mega especial Não só para mim Para a Daiane Para a Alessandra Porque ele foi um pai Que nós não tivemos Mas é especial Para a nossa família toda Não somente Para a nossa família Que está aqui em Mogi Mas também Para a nossa família Que está em Mauá Que é o tio Jorge E a tia Bezica Que são os pais Que sempre estão com a gente Então Claro que às vezes A distância geográfica Nos separa Mas estamos sempre unidos Porque nos amamos E nós rezamos Um pelos outros Aqui está a Paula A sua esposa Que já tem 15 anos De casado Mais? 20? 22 22 anos de casado E aqui essa filha bonita Vocês percebem Que aqui é tudo pobre Mas tem família É família de gente bonita Nunca vi uns pop Para fazer uns filhos Bonitos igual nós Então Jorgito Receba o nosso carinho O nosso abraço E que Deus abençoe Sempre a nossa família E que possamos Sempre comemorar Não só Hoje Mas muitos e muitos Anos da sua vida Obrigado Por você existir E fazer parte Da nossa família E da nossa vida Que Deus te abençoe Te conceda Muitos anos de vida E de paz E de prosperidade Em nosso meio Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ainda se vier Noites traiçoeiras E se a cruz Pesada for Nunca se esqueça Que Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E assim eu quero Terminar esse momento Dizendo pra vocês Que estamos assistindo Pra você que está fazendo Aniversário hoje Igual o Jogito Quantos anos o Jogito? 28 Que 28? 50 né? 52 52 É, eu queria dar uma dica aqui Não só pro Jogito Que está fazendo 52 Mas para aqueles Que estão fazendo Mais de 50 É Agora eu quero refletir Eu não quero brincar Essa música não tem nada a ver Com o que eu estou falando aqui Isso Isso Dica para os meus amigos Para o meu primo Jogito Que já passaram dos 50 Eu vou chegar lá Mas ainda faltam 10 anos É Faltam 10 anos ainda Gaste Gaste O seu dinheiro com você Com seus gostos Com seus caprichos E a hora De usar o dinheiro Pouco ou muito Que você conseguiu economizar Ou se você ainda não economizou Use O para você Sabe porquê? Porque Muitas pessoas Guardam Para ser Desfrustrado Desfrutado Por aqueles Que não tem A menor noção Do sacrifício Que você fez Para consegui-lo Não é tempo Para maravilhosos Investimentos Tem pessoas Que chegam Seus 50 60 E se preocupam Muito com os investimentos Por mais que possam Parecer bons Eles só trazem problemas É hora de ter Muita paz De muita tranquilidade Queria dizer Para você Jogito E para você Que está me assistindo Pare de se preocupar Tanto Com a situação Financeira Dos seus filhos Dos seus netos Não se sinta Culpado Por gastar O seu dinheiro Consigo mesmo Aliás É o suor Do seu trabalho Você provavelmente Já ofereceu O que foi possível Na infância E na juventude Como por exemplo Uma boa educação Agora a responsabilidade Agora a responsabilidade É deles Eu sei que você tem Uma filha Que você sustenta Que você ajuda Que você educa Faça sempre Aquele exercício Feliz Sou um homem Completamente realizado O tempo passa Muito rápido As coisas Passam demais Depressa demais O tempo passa rápido Demais Depressa demais E é preciso É preciso a gente Refletir Que nesta vida Só vale a pena Se a gente ter Uma das maiores riquezas Que eu sempre falo No meu show Que constituem Quatro coisas Deus Deus Família Amigos E saúde O resto A gente corre atrás Mais uma vez Deus te abençoe Rique e abundantemente Tio Jorge O senhor é bom Para falar Então sobra Para o senhor O microfone Fale o que o senhor quiser Quero falar Que hoje É um Bastante alegria Na minha vida Porque Faz 53 anos Que eu estou Com essa velhinha Aqui Então Ele foi Dos primeiros Filhos meus E Vocês dois Eu considero Vocês dois Como os primeiros Filhos meus E Depois dele Já criei Mais onze Com ele é doze Filhos que eu criei Então Para mim A maior alegria Da minha vida É estar junto Com vocês Hoje Porque Eu agradeço Demais Aqui o padre Porque o padre O que ele fez Para mim Agradeço De eu estar em pé Hoje Agradeço a ele Que está fazendo Ainda até hoje Porque ele Que fez Meu tratamento Todinho Da próstata Graças a Deus Estou forte E Tenho 86 anos E trabalho Na enxada Trabalho Sou tesão Sou artista Sou tudo na vida Sabe Então É a minha maior alegria Estar junto com vocês Aqui hoje Conhecendo essa moçada Aqui Boa De instrumento Mas A minha maior alegria É te dar um abraço Obrigado Obrigado Você fez para mim Só Deus Nosso Senhor O princípio Para que você Fez para mim Obrigado E é um bonito Para caramba Mais bonito Que o pai Mais bonito Que o pai Então um abração Aqui nele Fala Fala aqui Minha netona Deixa eu dar um abraço Pronto Vai lá Capricha Vai lá Bia Quer falar Vai lá Capricha Durante esse tempo Eu venho aprendendo muito Como a gente tem que agradecer Os nossos pais Por a gente estar aqui hoje Porque é fruto deles Que nós conseguimos Concretizar os nossos sonhos E fazer tudo O que conseguimos atualmente E eu deixo esse grande Agradecimento em rede nacional Para o meu pai Que eu passo muito despercebido Esse meu amor por ele Às vezes Pelo nosso jeito de se tratar Mas eu o amo tanto E eu quero que ele lembre sempre Que eu amo muito E onde eu estou hoje É por conta dele E sem ele Eu não estaria aqui Então Feliz aniversário pai Muito bem Pode abraçar Aí Quer falar Natália Câmera aqui Por favor No fundo Coragem Vem aqui Natália Aqui do lado Isso Palavras são poucas Né Porque nossa família Não é muito de expressar Com palavras Mas ele sabe Quanto que ele é importante Em nossas vidas Entendeu Não falam Não nos comunicamos Porque falta de Telefone Porque eu moro na roça Eu moro no fim do mundo Mas nenhum momento Eu deixo de esquecê-lo Sempre que possível Estamos perguntando Como é que ele está E é o nosso irmão mais velho Né Não tem como não Glorificar esse grande dia Muito obrigado Por você ser presente Em nossas vidas Sá Por não nos deixar Esquecidos jamais Tá bom Pronto Bom Aqui termina As nossas homenagens E a gente quer terminar A homenagem Com muita alegria Então tem que aproveitar O artista que está aqui Que é o Tio Jorge Pega o microfone aí Tio Jorge E vamos fazer um milagre De tambaú Talvez Pode ficar aqui Fica no cantinho Eu que não acreditava Pra ver se é verdade ou não Convidei meus companheiros Meus parentes Meus irmãos Com destino a tambaú Saímos de caminhão Nós chegamos lá em casa Os hotéis estavam lotados Tinha gente que dormia Pelo chão esparramado Nós vimos tantos milagres Que ficamos admirando Segura que agora É com o padre Alessandro Camos E com o Tio Jorge Milagre de tambaú E é mais ou menos assim Vi uma velha milionária Ao receber a benção Jogar a amuleta fora No meio da multidão Tirou seu colar de ouro Chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão Segura! O padre então lhe falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só convém pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar Que é a primeira pessoa Que no caminho encontrar Segura Brasil Que estamos no ar ao vivo E apanha concorrente Já tá apanhando de nós A primeira criatura Que na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil réis ela deu Mais adiante a velha rica Viu suas pernas enfraquecidas Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil réis daqui Guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora parecida Sucesso Vamos fazer essa com o tio Jorge Vai lá Vem pra cá tio Mais perto De novo Aê Eu faço a primeira Tinha uma festa Fazer a primeira Não, para, 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 para É pro tio Jorge fazer a primeira E eu faço a segunda Porque eu não canto igual a ele Me ajuda tio Jorge Vai lá Me ajuda aí Volta de novo Vai lá Tira a máscara daqui Tá parecendo o papai noel Isso Vai lá Dá lá pra ver cá Isso Claro Olha o gogó desse velho Eu não alcanço Olha só como é que ele alcança isso Vai tomar banho 99 anos Gosta Tinha uma festa Aruena Pus nome de princesa O trégua não existia Sem légua na redondeza Eu no longo da ruena Já fiz mais de mil proeza Minha festa Pachoneira Era mesmo Uma beleza Ai Sucesso Sucesso Segura Brasil Eu tratava da ruana Eu tratava da ruana Com toda delicadeza Se estourava uma boiada Eu juntava na certeza Adastava um rio e um bardo Sem medo da correnteza Minha festa Marchadeira E janela Por natureza Um dia chegou a desgraça É assim o programa Viu vencimento Não tava nada preparado Um dia chegou a desgraça No atalho da represa Caiu a pirampeira A moana ficou presa A festa A festa quis levantar Mas me faltou a firmeza E quebrou as duas pernas E acabou Minha princesa Agora eu aprendo a fazer a primeira Vamos lá Passei a mão na garruxa Passei a mão na garruxa Apontei com bem firmeza A rua na relixou Com um jeito de defesa Vi as lágrimas correr Ai nos olhos da princesa Matei a larga De sofrer a minha saudosa princesa Abri uma sepultura Enterrei minha princesa Fiz uma cruz de pau daio Deixei quadro dela acesa Na cruz eu fiz um letreiro Escrevi com bem clareza Matei pra não ver sofrer Minha saudosa princesa Abri uma sepultura Sucesso Prepara mais uma aí de Jorge Que eu volto lá agora Maestro, você me quebra Você tem que botar a música Me ajuda aí Quando eu era mais criança Cantava lá com o senhor Que é mais ou menos assim Solta a música Vai lá, quero ver Você vai lembrar dela Essa terra é muito boa Tem alguém que eu estimo Quando nós nos encontramos Dando beijo repetindo Quando eu falo com ela Eu trato com muito mimo Desta vez o casamento Vai ser de prima com prima Minha mãe é sua tia Sua mãe é tia minha Oh minha prima Minha priminha Oh minha prima Minha priminha Minha mãe é sua tia Sua mãe é tia minha Parou, parou, parou Outra A dona Jandira Dá nota, só anota Música Quando eu era O fogo ação Se eu contassei Que o povo adivinha Eu cantei Muitos barros importantes Também nos teatros Caipira Eu cantava Com a moreninha Daqueles Arambates Daqueles cadira E o povo Tudo admirava Por ver Os confeitos Da dona Jandira Já volto aqui Eu queria avisar a vocês A todos que estão me assistindo De vários lugares do Brasil No mês de outubro Eu vou estar fora Eu vou para Paris E vou fazer o caminho De Santiago de Compostela a pé Mil quilômetros Saindo de Paris Até a Espanha Serão 30 dias De caminhada Então eu queria Desde já Pedindo a vocês As orações Para que Esta peregrinação Para que este momento Realmente seja um momento Muito especial Da minha vida Desde quando eu fui Para o seminário Eu já queria fazer Esse caminho E nunca houve oportunidade Nem possibilidade Este ano Eu Por conta da pandemia A gente não tinha shows E o que eu fiz? Aliás está aqui Está aqui o mapa Eu aproveitei Este ano Para poder Me decidir De fato Eu quero fazer Este ano O caminho De Santiago E uma coisa Que me motivou Muito Foi uma graça Muito grande Que eu recebi Foram várias Este ano Mas uma graça Muito grande Que diz respeito A minha sobrinha Rebeca Então depois Depois que eu recebi Essa graça Eu disse Não Eu tenho que realmente Fazer esse caminho Eu cheguei um dia Em casa de noite Era por volta De meia noite Encontrei a minha irmã E meu cunhado chorando Porque eles haviam recebido Um diagnóstico médico Dizendo de um problema Que a Rebeca teria E naquela mesma noite Eu fui para a minha casa Passei a noite De joelhos Chorando E pedindo a Deus Que me desse essa graça Isso foi no dia 23 de dezembro Estávamos preparando Para o dia 24 A gente passar o Natal Em família Imagina um dia 24 Que ia ser muito triste Já estávamos muito tristes Porque havíamos perdido A minha tia Cida Recentemente E eu falei Poxa dia 24 de dezembro Passar com esse clima triste Com essa notícia Mas eu cheguei em casa Coloquei os joelhos no chão E disse Senhor Eu quero tomar posse De mais uma graça Na minha vida E se o Senhor me der essa graça Eu vou fazer o caminho De Santiago de Compostela No outro dia Meu cunhado e minha irmã Foram para o médico E me ligaram felizes Chorando Dizendo que de fato Aquele diagnóstico Estava errado Ela não tinha nada Eu acredito que ela tinha E ela foi curada Com o poder de Deus E por esta graça E por tantas outras Eu quero fazer esse caminho Que vai sair daqui Aqui é o mapa Eu vou até Paris E aí eu vou andar 200 quilômetros De Paris Até Roncesvales E daqui de Roncesvales Eu vou fazer todo esse caminho Chegando até Santiago de Compostela Não sei se vou chegar vivo São 30 dias A meta é caminhar 30 ou 40 quilômetros por dia Vamos ver se a gente consegue Por enquanto Por enquanto eu vou sozinho Mas estou pensando em levar o Tiago Comigo Para carregar a mochila É E talvez eu leve o Jorgito Também para me carregar no colo Se eu não aguentar no meio do caminho Então eu quero agradecer a Deus E quero pedir já para vocês Que vocês vão rezando Nessa intenção comigo Tá bom? Tio Jorge Lembra daquela música Que é mais ou menos assim Nós já cantamos muito Em roda de viola Como é que é maestro? Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Para onde quiser Pode beber Que mesmo assim Lembrarás de mim Aonde estiver Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar O meu coração Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não bebas mais não Quanto mais distante Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terá de me ver Sentir em meus lábios Beijando os seus Em todas as taças Que você beber Muito bem Vamos terminar o nosso programa Agora rezando E abençoando Todas as famílias Entra a família pra cá Pra gente fazer uma oração Bem bonita E terminar o programa Fazendo aquela benção Especial Com a imagem de Nossa Senhora Abençoando todas as nossas famílias É Vem pra cá Vem pra cá Isso Vem cá Todo mundo pra cá Família aqui Isso Gente o Jorge pra cá Cadê? Todo mundo pra cá Chega mais pra cá Chega mais pra cá Isso Muito bem Cadê o Jorgito Aniversariante Corre lá Ah tá Foi no banheiro Então tá bom Dá o chapéu Pra Bia segurar Isso Muito Aqui Jorgito Fica aqui no meio Segura Nossa Senhora Por favor Isso Bem bonitinho Deixa eu arrumar aqui Isso Pronto Pronto Fica aqui Fica com a sua irmã bonita Do lado aqui A sua mulher pode levar pra lá Deixa pra lá Deixa as irmãs aqui perto agora Isso Você tem a sua mulher a vida toda Deixa ela pra lá Fica com a mãe aqui Isso Aqui Você vai ficar comigo Vem cá Vem aqui Fica perto do É sogro né É sogro tio É sogro Isso Pronto E aí nós vamos terminar O programa de hoje Muito especial Eu vou ficar aqui agora Do lado Isso Dá um cantinho pra mim aqui Jéssica Isso Pronto Pedindo a bênção Pra todas as nossas famílias Você que está em casa agora E você que quer rezar E você que quer rezar pela sua família Que quer pedir uma bênção Muito especial Pra o seu filho Pra sua filha Pro seu pai Pra sua mãe Pra você que está fazendo aniversário Também pelos pais Também pelos pais Da salete Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida Que cubra com o manto sagrado Livrando e os protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos E que Nossa Senhora Te abençoe Abençoe Mãe querida Interceda por nós Junto ao teu filho Jesus Cristo Todas as nossas famílias As famílias do nosso Brasil Abençoe o Jorgito A sua esposa A sua filha E toda a nossa família Que está aqui representada Por essas pessoas Mas são muitas pessoas Uma bênção especial Pra minha avó Pra minha mãe E pras minhas irmãs E pra toda a nossa família Também os irmãos Que não puderam estar presentes O Tino O Nil A Andréa Uma bênção pra vocês A Elisângela A todos vocês Uma bênção muito especial Desça sobre cada um de vós E sobre as nossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Mãezinha do céu Mãezinha Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu O que é que eu sou O que é que eu sou sem Jesus Obrigado Brasil Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus Obrigado Brasil Sem Jesus O que é que eu sou sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus Obrigado Brasil Obrigado Brasil pela audiência Deus abençoe vocês Semana que vem tem mais Domingo a reprise Dia 7 Feriado Estamos aqui Obrigado Brasil Nada, nada, nada Nada, nada